Boletim TV Universo Olá, boa tarde. Vamos aos destaques do Boletim TV Universo, primeira edição. Encontro de comunicação mobiliza alunos e professores da Universo. Governo Federal anuncia investimentos em Niterói. Está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo. E Rádio Mania. Nos dias 6 e 7 de maio, a Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói, foi palco do ENCOM. Encontro de comunicação idealizado e realizado por alunos do curso de comunicação social de Niterói. Cada área é muito importante. A gente depende um do outro, porque nós somos uma equipe. E é claro que não é fácil, nós somos estudantes na parte da aprendizagem ainda, né? E o nosso professor deu todo o apoio, deu todo o suporte. O evento, que ocorreu na própria universidade, reuniu profissionais renomados no mercado, proporcionando aos participantes uma imersão completa no universo da comunicação, em suas diversas vertentes. Estou celebrando todo esse tempo com muita alegria e muito feliz de estar aqui com futuros companheiros de profissão, né? Porque você imagina eu, em 1990, começar da máquina de escrever, né? E hoje estar participando de um projeto de montagem de uma redação multimídia. Com o tema Carreiras Fora da Rota, o ENCOM buscou abordar os principais desafios e oportunidades da área, além de apresentar as últimas tendências e inovações que estão moldando o futuro da comunicação. As carreiras estão mudando muito rápido e o mercado precisa se adaptar a isso. Por isso que esse tema é o Carreiras Fora de Rota, que é através da comunicação é que a gente consegue se adaptar. Mas é muito da hora estar passando essa nova perspectiva, né? Essa ideia para os jovens para estar começando uma carreira assim como a minha. O Nintendo faz parte da minha missão, de fato, assim, falar para uma nova geração. Eu vivi tudo isso, eu encontrei as minhas até um certo nível e de uma certa forma e compartilhar isso. O ENCOM se consolidou como um importante evento no calendário da Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói. A organização já está planejando a próxima edição do evento, que promete ser ainda maior e melhor. O governo federal anunciou esta semana que vai destinar ao município de Niterói, na região metropolitana do Rio, recursos para infraestrutura e mobilidade urbana. De acordo com o novo programa de aceleração do crescimento, Niterói irá receber 35 milhões de reais para a urbanização de comunidades, 1 milhão e 400 mil para investir em contenção de encostas e mais 3 milhões para a regularização fundiária, além de recursos para a compra de 30 ônibus elétricos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, o prefeito Axel Grael mostrou preocupações com as mudanças climáticas e ressaltou a importância de investimentos em prevenção e sustentabilidade. Eu quero aqui externar a minha satisfação também em ver aqui o novo PAC olhando para o nosso país, trazendo a preocupação com a resiliência das cidades, trazendo aqui a preocupação com a sustentabilidade. O país precisa de investimentos em infraestrutura, o país precisa gerar empregos e o novo PAC é um grande caminho para que a gente alcance isso. O novo PAC vai investir cerca de 5 bilhões de reais, que vão beneficiar 48 municípios, com o objetivo de transformar as condições urbanas das cidades, como melhoria habitacional, drenagem para redução de riscos e recuperação ambiental. O Boletim TV Universo 1ª edição fica por aqui. Nos acompanhe pelo arroba TV Universo 32 e fique informado de tudo o que acontece no Rio e Grande Rio. Até a próxima!